O que é que eu faço mesmo? Não sei, pode que é a tempo, tá mesmo? O que é que eu faço mesmo? O que é que eu faço mesmo? O que é que eu faço? O que é que eu faço mesmo? 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 O que eu faço mesmo? Eu faço mesmo? O que é que eu faço mesmo? O que eu faço mesmo? O que eu faço mesmo? O que eu faço mesmo? E eu faço mesmo? O que 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 eu faço mesmo? E eu faço mesmo? O que 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 eu faço mesmo? Música Se inscreva. 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 E aí, Se inscreva. E aí, Se inscreva. E aí, E aí, vai comer. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E aí, 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 E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.